Super promoção do Método Beway, o professor Jonas Bressan faz aniversário e quem ganha o presente é você! 50% de desconto no Método Beway, é a hora de você finalmente aproveitar essa oferta e falar inglês. São 50% de desconto no curso de inglês mais vendido da internet. O curso fica por 12 vezes de R$ 29,70, é a sua chance de falar inglês. Parabéns ao professor Jonas Bressan e aproveitem essa super promoção. 50% do Método Beway, o melhor curso de inglês da internet. Tava com saudade, hein? Grande momento! Linha de Geek na área. E aí galera, tudo beleza? Faz tempo que não falamos de Deadpool e Wolverine, porém o filme acabou de atingir uma marca importantíssima dentro do cenário das bilheterias atuais e dentro do cenário das bilheterias do universo de filmes de super-heróis. E é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. É o grande sucesso do ano, né? Da Deadpool e Wolverine. Fez exatamente o que tinha que ser feito, ainda foi mais além. Deu uma brincada ali com a turminha, a turminha intocável, né? Com o Nice Pool. E é o grande sucesso do ano. E com certeza vai mexer, vai mexer nos projetos. Está mexendo nos projetos de super-herói. A galera deve estar olhando. Vê aí, vamos ver com a equipe o filme. E vamos analisar, vamos anotar com a canetinha. O que esse filme fez para bater um bilhão, bater todos esses recordes? E aí vai ser ótimo. Todos irão ganhar com isso. Aqueles que consumiram as HQs, aqueles que consomem os produtos videogames, todos os produtos derivados dos super-heróis. Isso é muito bom, porque para o Nerdola, que realmente compra tudo isso. Agora, para quem gostava muito da manchete para se aparecer, além de não ter mais Twitter, não tem mais bilheteria. Então vamos ver como vai ser. Eu acho que o Deadpool Wolverine é um benchmark para os próximos filmes de super-heróis. Vamos trocar uma ideia sobre números que é importante que você saiba, galera. Presta atenção, principalmente no ranking atualizado das bilheterias dos filmes de super-heróis. Antes de continuar, eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, que é de graça. Sejam muito bem-vindos se vocês forem novos. Faça um comentário, é importante o seu comentário e dê um like. Ativa o sininho também, ajuda bastante. Dá um pulo na loja da linhagem. Todas as camisetas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com.br. O dia das crianças está chegando. E todas as camisetas que nós usamos têm para tamanho infantil, desde o 2 em diante. Mas eu dou uma dica para vocês. Se antecipem, porque as camisetas da loja da linhagem são feitas sob demanda. Agora uma super promoção imperdível da Brasil Paralelo. Você gostaria de saber os bastidores, o que acontece nos bastidores das universidades federais aqui no Brasil? E por que, de uns tempos para cá, por que a procura para fazer faculdade pelas universidades caíram tanto? O novo documentário da Brasil Paralelo, Unitopia, tem como propósito expor a realidade das universidades federais brasileiras, resgatar o seu verdadeiro propósito e ajudar as pessoas a estarem preparadas para o ambiente acadêmico. Vamos falar sério, galera. O que você faz com R$10? Então, presta atenção. No link na descrição ou no QR Code na tela, por R$10, você vira, você se torna um assinante do streaming da Brasil Paralelo. Mas toma cuidado, essa promoção vai acabar em breve. Então, se apresse e já faça sua assinatura R$10 por mês, um descontão aqui da Linha Gengique, na assinatura do streaming da Brasil Paralelo. Vamos à matéria, galera. Presta atenção nos números, ó. Deadpool e Wolverine alcançou a marca de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. O longa é a segunda maior bilheteria de 2024 e, possivelmente, continuará a ser até o final do ano. A produção não deve ultrapassar Divertidamente 2, que já bateu 1 bilhão e 600 milhões, mas também é um grande sucesso. Para a Disney, assim como Planeta dos Macacos e Alien Rômulos, que tiveram boas bilheterias. Um saldo bem positivo para a Disney esse ano, né? A gente falou... Surpreendente. Eu me surpreendi, tá? Eu também. Eu também me surpreendi. Mas, assim, a gente sempre falou. O Deadpool e o Wolverine, se fizer, ia bater bilhão. A gente falou isso. Mufasa, a mesma coisa. Eu me surpreendi com Divertidamente 2. Esse é um fato. O Planeta dos Macacos e o Alien Rômulos não me surpreendeu em forma de qualidade. São bons filmes. Mas aí, a surpresa tá no final da soma dessa equação, que é... A Disney está voltando a fazer bons filmes. Sabe qual que é a semelhança entre os quatro? Qual? Zero lacrate. Então... Nos quatro, hein? Não há nenhum motivo para o ano que vem a Disney voltar a dar aquela lacrate básica, que tá acostumado. Então, você imagina a ala do Day da Disney, a ala lacrate. Como é que tá agora? Provavelmente, os executivos estão pressionando essa turma toda. Falei, e aí? Olha aí. A gente ganhou esse ano. Vai ser um ano mágico para a Disney. Ainda tem Moana 2. E ainda tem o Mufasa. Dá para bater bilhão em cada nisso aí. Se for com um... Eu acho que o Rei Leão... Eu tô curioso com o Rei Leão. Rei Leão, eu não sei. Mas se ele for nota 7, ele bate bilhão. Agora, é que o Rei Leão tem muito apelo. Eu acho que ele vai muito bem na apertura. E acho que o bilhão vai depender mais do filme mesmo. Mas eu acho que bate bilhão também. Então, assim, é um ano ótimo para a Disney. Aí, vamos ver como é que vai ser a partir daí. Porque é aquele negócio clássico, né? Que a gente fala aqui no canal, que é a criança com o dedo na tomada. Não coloca o dedo na tomada. Aí a criança coloca, toma o choque, e assim ela não coloca mais. A Disney tomou o choque nas finanças. Esses quatro anos, a gente vai fazer quatro anos em dezembro, a linhagem? Grande momento. Quatro anos, a Disney já deu para sentir o choque, né? Deu. Deu para sentir o choque, e aí você trabalha de outra forma. Porém, quando você tem o fator político nisso tudo, tudo muda. Mas já está na hora da Disney levantar e fazer bons filmes. Acho que a lacrada vai diminuir. Não vai acabar. Porque, ó, qual foi o único fracasso da Disney esse ano? A Colite. Perfeito. A Colite, no núcleo Star Wars. Eu não tenho a menor dúvida que com esse fracasso, ninguém lembra mais de A Colite. Os executivos ali do Star Wars, assim, ó, eu quero ver esse roteiro aí do Star Wars. Porque não dá para o tamanho e o nome do Star Wars me dar um fracasso. Não dá. Olha aí o Deadpool e o Wolverine. Olha aí o Divertidamente. Não dá, né? Então, vamos ver esse Star Wars. Eu vejo mudanças na Disney por intermédio das pessoas que investem nos títulos. Agora, vamos ver como é que eles vão decidir, o que que eles vão decidir, né? Agora, galera, é o seguinte. Vamos ao ranking atualizado das 10 maiores bilheterias de filmes de super-herói, já com a entrada de Deadpool e Wolverine. Então, é o seguinte, ó. Vamos lá. Primeiro lugar, Vingadores Ultimato 2019, com 2 bilhões e 700 milhões. É a segunda maior bilheteria da história do cinema. Segundo lugar, Guerra Infinita, com 2 bilhões. É um dos filmes de maior bilheteria da Marvel. E a gente estava até conversando aqui nos bastidores que, para mim, o Guerra Infinita, ele é bem melhor do que o Ultimato. O Ultimato, a gente já começou a sentir o cheiro da desconstrução, hein? Principalmente no Hulk e no Thor. Terceiro lugar, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, com 1 bilhão e 900 milhões. Quarto lugar, Os Vingadores de 2012, com 1 bilhão e 500 milhões. É considerado um marco na cultura pop. Em quinto lugar, Vingadores Era de Ultron, com 1 bilhão e 400 milhões. E aí, em sexto lugar, nós temos Deadpool e Wolverine, com 1 bilhão e 300 milhões. Então, agora, Deadpool e Wolverine se torna a sexta maior bilheteria de filmes de super-heróis da história. Continuando, só para trazer o top 10 para vocês, sétimo lugar, Pantera Negra, de 2015, com 1 bilhão e 300 milhões. Oitavo lugar, Homem de Ferro 3, surpreendentemente. Eu sempre me surpreendo com esse Homem de Ferro 3. Mas não tem que surpreender, é o Robert Downey Jr. Sim, mas eu me surpreendo porque é o pior disparado de todos. O filme é ruim, mas é o Robert Downey Jr. Disparado. No auge. Mas é a escala, é a escala. O primeiro bateu no máximo 600 milhões, o segundo foi para 800, e aí o terceiro consagra. Em nono, Capitão América, Guerra Civil, com 1 bilhão e 100 milhões. E em décimo lugar, novamente, Homem-Aranha, longe de casa, com 1 bilhão e 100 milhões. Esse que me surpreende, porque esse é um filme bem... É, que é o do mistério, né? É bem mais ou menos, esse aqui que me surpreende, mas é Homem-Aranha. É. Por isso que eu falo, é difícil errar no Homem-Aranha. E o Homem de Ferro era o auge ali do Robert Downey Jr., mas é uma marca gigantesca para o Deadpool e o Wolverine. Uma marca gigante, e o filme, ele contribui para isso. Então assim, não dá para falar que a fadiga dos filmes de super-heróis existem, né? Não tem mais fadiga, né? Fadiga não tem mais. Então é isso aí, agora eu quero ver. Só vai ser a desculpinha. E tem umas notícias interessantes aí do Quarteto Fantástico. Olha só, olha só. Mesmo dia do Superman. É, quer ver um fenômeno interessante também? De todos esses filmes aqui, todos, somente um, na verdade, um, é o primeiro de tudo. É que é o Pantera Negra. É o um, é o primeiro, é o início. Tudo bem que você já tinha um universo construído. Mas o Pantera Negra, por que que o Pantera Negra, é, ele, ele fez sucesso? Por quê? Porque ele foi muito bem apresentado no Guerra Civil. Sim, foi, foi genial. Puta, ele foi muito bem apresentado no Guerra Civil. E, além do Chadwick Boseman, que foi sensacional, né? Os outros, todos são continuação. Todos. Esse Deadpool e Wolverine é o Deadpool 3, galera. É o 3. Se você seguir a lógica e tiver um 4 desse aqui, meu amigo, esse aqui, o 4 de Deadpool e Wolverine, vai além, tá? É só uma elucubração da minha parte. Bom, então é isso, galera. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um CCC. Fiquem com o trailer do novo documentário da Brasil Paralelo, Unitopia. E até o próximo vídeo. No momento que eu tive a notícia, que eu fui aprovado na universidade, foi uma conquista, né? Algo inexplicável. A universidade de hoje é um laboratório social. E eles experimentam. O nível de adoecimento mental, cognitivo, emocional das universidades brasileiras é muito elevado. Há algum tempo, eu vejo as universidades como bolhas, isolada da sociedade e das demandas da sociedade. Toda a finalidade da universidade foi desviada em nome da transformação social na direção das ideias de esquerda, das ideias progressistas. E aí, para minha surpresa, um colega diz assim, eu reconheço que atualmente nossos alunos são medianos, mas, pelo menos, eles têm consciência social. Isso começou a fortalecer a ideia de que a gente entrou, já há muito tempo, em uma espiral de silêncio. O pêndulo ideológico é aquela bola de demolir prédio. O pêndulo ideológico é aquela bola de demolir prédio, já há muito tempo, em uma espiral de silêncio.